Quem não quer ver um modelo pronto dos desafios para valorização da herança africana no Brasil? Boa gente, não é? E é óbvio que aqui no Redação Online nós já corremos para deixar esse materialzinho pronto para você. Porque você que nos acompanhou o ano inteiro, você que corrigiu suas redações, que esteve junto aqui, praticou muito, já mandou sua redação inclusive na plataforma e quer ver um modelo. Qual é a visão do Redação Online em relação a este tema? Então a equipe preparou aqui já para você o modelinho, não é para você se comparar, não é para você se estigmatizar e já pensar assim, nossa, eu mandei muito mal, eu não sei. Não, veja e entenda essa aula como uma compreensão. Como nós faríamos, ok? Como você pode aprender com esse material? Então fica grudadinho aqui no canal e vem aprender com a gente, vem entender de uma vez por todas o tema do Enem de 2024. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online. Toda semana tem vídeo novo para vocês, toda terça-feira tem live para vocês, exceto esta terça porque é pós-Enem e todo mundo está cansado, professores, alunos e coordenadores e todo mundo. Então hoje tem análise, e não só análise, mas modelo pronto do tema do Enem. Eu sei que vocês, muita gente gostou do tema, muita gente não gostou. Eu já fiz live para vocês no domingo, volta, dá uma olhadinha na live de domingo, todas as expectativas em relação ao tema, muita coisa que você poderia ter citado. E agora esse modelo, nosso modelo de redação para você. Já deixou o seu like, já ativou a notificação, já ficou grudadinho aqui no canal? Isso é muito importante. E agora, juntinhos, esse modelo. O tema do Enem foram os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então quando esse tema aqui ficou evidente para a gente, ah, eu li isso aqui na prova, palavras que foram destacadas. Desafios, isso fala muito para a gente quais são os desafios. Então desafios tem alguma coisa impedindo, tem um impedimento, esse conceito de impedimento, de dificuldade, precisa aparecer na prova. A valorização, então o dar validade para isso, significar algo com isso, valorizar, trazer à luz, entender. Depois, herança, então o que a gente tem de legado em relação ao tema, herança de quê? Herança africana. E em que momento? Brasil, no Brasil local. Não foi um tema tão grande para a gente destrinchar palavras por palavras, assim como aconteceu no ano passado, a invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres é um pouquinho maior na questão de você, desafios da invisibilidade, então era um pouquinho mais difícil de você tirar palavra a palavra. Esse aqui é um tema que, batendo o olho, era muito mais fácil de interpretar. Agora, o que falar é porque muita gente foi para o lado do racismo, teve aluno que foi para o lado do folclore, porque dentro do texto de apoio, trazia uma questão de folclore, folclorizaram, acho que era assim o termo, a questão da herança africana, como se tornasse apenas um modelo, um molde, uma alegoria, uma coisa caricata, e aqui era realmente como valorizar esse tradicional. Bom, lembrando tudo que eu já te falei aqui nas redações, vamos entender um pouquinho de como poderia ser feita essa introdução. Eu sempre falei para vocês, e não é diferente do que foi colocado aqui, que a Constituição nos ajuda muito, muito mesmo, em entregar contexto para a redação. Então, uma olhadinha aqui, a Constituição Federal, promulgada em 88, assegura a todos os cidadãos o direito à igualdade e ao respeito à diversidade cultural. Aqui eu tenho um bom contexto. Entretanto, essa garantia muitas vezes é desvirtuada, já que a valorização da herança africana no Brasil ainda enfrenta grandes desafios. Eu tenho o tema aqui. Então, ó, a valorização da herança africana no Brasil ainda enfrenta grandes desafios. É uma moldagem do tema para virar tese. Esse cenário negligente se mantém tanto pela omissão governamental, então, argumento 1, quanto pela insuficiência de diálogo público sobre o tema. Então, são duas frentes argumentativas aqui. a questão da omissão do Estado e insuficiência de diálogo, falta de debates. relembra a estrutura. Até aqui eu tenho contexto, ok? Depois eu tenho tese. E, por fim, eu tenho a problemática, que são os dois argumentos a serem debatidos no desenvolvimento. Beleza? Pronto. O desenvolvimento 1, então, tem que trazer a questão governamental, porque foi abordado na introdução. Olha isso. Diante desse cenário, nosso conectivo, coisa 1, né, fazendo ali a C4 valer a pena, é importante ressaltar que o problema tem raízes na ineficiência das ações governamentais para enfrentar o preconceito e o desinteresse pela cultura afro-brasileira. Conforme destaca o filósofo Thomas Hobbes, o papel do Estado é assegurar o bem-estar da população. Contudo, no Brasil, a ausência de medidas eficazes por parte das autoridades para promover o reconhecimento e a proteção das contribuições africanas na cultura evidencia um descaso estatal que agrava a questão. Agora vamos para o detalhamento, exemplificação disso, para poder fechar o argumento. Esse comportamento de omissão impacta diretamente a visibilidade das manifestações culturais afro-brasileiras, como a capoeira e o samba, reforçando a necessidade de uma postura mais ativa do governo para combater essa realidade. Assim, é urgente que o poder público adote estratégias mais firmes para enfrentar a desvalorização da herança africana, atendendo ao compromisso social de preservação da diversidade cultural que lhe é incubido. Então, olha a progressão ideal que tem aqui. Conectivo, o tópico frasal, que é o assunto do parágrafo, o viés de argumentação, o contexto com repertório, depois o que deve ser feito, como deve ser feito, quem será atingido, fala da cultura, fala da visibilidade das manifestações, fala que é urgente o poder público. Isso aqui não é uma proposta de intervenção, mas isso aqui é uma moldagem de que esse problema não deve continuar acontecendo. Isso é sempre muito importante também. Agora, a gente tem que ver o outro desenvolvimento. O desenvolvimento 2, então, ele tem que acrescentar e trazer a questão do debate, porque foi isso que estava abordado lá na introdução. Olha só, então, além disso, olha esse conectivo que traz o segundo parágrafo, a escassez de debates amplos e efetivos sobre a importância da herança africana intensifica a persistência desse problema. Lembra que nas aulas, nas últimas aulas, em toda a nossa revisão da redação do Enem, eu trouxe para vocês várias vezes que a Djamila tinha sido uma das sete pessoas mais citadas, uma das sete estações, não pessoas, sete estações mais feitas no Enem de 2023, e que a sua obra tem tudo, as suas obras têm tudo a ver com os temas do Enem que poderia ser utilizado em 2024? Olha que bonitinho. A filósofa Djamila Ribeiro argumenta que muitas questões e classes sociais são inviabilizadas ou pouco discutidas, contribuindo para a marginalização de temas importantes sem que a valorização da cultura afro-brasileira seja promovida como pauta relevante. A sociedade não se conscientiza plenamente sobre a sua importância. Esse espaço de discussão possibilitaria um avanço nas soluções e traria maior visibilidade para a importância de se combater o preconceito cultural racial. Exemplos disso incluem a inclusão da história e das tradições africanas dos currículos escolares e campanhas de conscientização na mídia. Com isso, a sociedade poderia participar de forma mais ativa, pressionando por políticas públicas mais eficazes e criando um ambiente mais propício à valorização da herança africana no Brasil. Muitas vezes existe a repetição do termo, mas isso não é um problema. O importante para a gente vai ser sempre a progressão. A progressão dos conectivos é muito importante. A progressão com as citações e o repertório também fazem muito sentido. E, gente, omissão do Estado e a invisibilidade são argumentos que, em todas as redações, vocês quase conseguem encaixar. Então, não são argumentos desconhecidos do público aqui. E para a gente acabar a nossa redação, vem a conclusão e a proposta de intervenção que sozinha vale 200 pontos. Vamos ver se a gente contempla. Aí, todos, 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 olha só. Portanto, então, conectivo de retomada, é essencial reduzir os obstáculos que impedem o enfrentamento da desvalorização das contribuições africanas na cultura brasileira. Essa retomada da tese, ela é muito importante. Quantas vezes eu encontro redação que vai direto, cabe ao Ministério da Cultura? Não. Sempre, conectivo e retomada da tese. Isso faz parte de todos os elementos que compõem a proposta de intervenção, que compõem a conclusão. E, proposta de intervenção, ela fica dentro da estrutura da conclusão. Então, tem que se complementar. Não é um parágrafo e só. Esse parágrafo só tem proposta de intervenção. Então, dá essa cuidadinha aí. Nesse sentido, cabe ao Ministério da Cultura, responsável por fomentar a valorização da diversidade cultural, percebe-se que detalha quem é o Ministério da Cultura, tanto implementar campanhas de conscientização nas escolas, quanto promover eventos culturais. Vem o que vai ser feito, vem essa ação, que celebra em raízes africanas no Brasil. Essas ações, realizadas por meio de parcerias com instituições educacionais e culturais, têm como objetivo alcançar o reconhecimento e a integração dessa herança na identidade nacional. com isso, espera-se que o direito à igualdade ao respeito à diversidade cultural garantido pela Constituição seja finalmente cumprido, promovendo uma sociedade mais justa e consciente de suas raízes multiculturales. Vou colocar o pontinho final aqui. Ponto. Aqui assim, bonitinho. Para agachar aqui, Ponto. Pontinho final. Bom, tem um detalhamento. O que você aprende com essa redação? Tem um detalhamento. Por que o Ministério da Cultura? Primeiro, o responsável por fomentar a valorização da diversidade cultural. O que ser feito? Campanhas. Como vai ser feito? Essas ações vão ser realizadas por meio de parcerias com instituições educacionais. Então, levou para o ano educacional. O que vai ser feito? Qual a garantia que se realizará com essas ações? Então, tudo isso é importante para a gente fazer a conclusão da redação e a proposta de intervenção. Entendido? Esse é o modelo. Esse é o modelo redação online. Esse era, claro, uma redação aqui com avaliação mil. Uma redação que vai ter uma pertinência na sua avaliação. Uma redação excelente. Uma redação com todos os elementos necessários e importantes. Então, não só para você ver, mas como servir de um modelo de estudo já para você entender o que você deve escrever linha a linha. Isso é muito importante. Beleza, meus amores? Ó, um beijo, bom descanso. esta semana porque domingo tem prova de novo, já não tem mais redação, você já tirou essa dor do coração, mas está em jogo ainda, então vai lá, faz o seu melhor e não esquece, a gente tem cupom, cupom black para você aqui do Redação Online com 40% de desconto para você praticar muita redação em 2025 e no Enem de 2025 você ter certeza que você consegue fazer a sua melhor versão da redação. combinado? Uma beijoca, te encontro aqui no canal nas próximas aulas, tchau, tchau.